Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pra um novo episódio da nossa série o Desafio de Partidas Rápidas aqui no Chess.com e dessa vez usando o repertório do Bob Fischer. Nesse episódio de hoje, episódio 17, nosso rating é de 984, então de repente a gente passa aí a faixa dos mil de rating, bora ver o que vai acontecer aí nesse episódio de hoje. Antes de começar aqui pessoal, só dar dois recadinhos rápidos aqui pra vocês. Mas primeiro que ontem eu criei um grupo do canal lá no Telegram, tá? Então através desse grupo eu tô mandando alguns áudios com algumas dicas de treinamento, vou mandar alguns materiais por lá também e ali você fica ligado em todas as novidades. Então pra você participar é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E o outro recado é que nos últimos vídeos eu falei da ideia de trazer um novo quadro do canal analisando partidas dos inscritos. Só que eu vi que muita gente tentou mandar aqui nos comentários do YouTube, só que não deu certo, por algum motivo o YouTube ele tava bloqueando quando mandava o link. Então eu vou pedir pra vocês mandarem lá no meu Instagram, tá? Porque aí vocês vão conseguir mandar as partidas de vocês. Então vai lá no meu Instagram que é arroba gmevandrobarbosa e aí você me manda lá no direct a sua partida, porque nos próximos dias vai começar a sair alguns episódios dessa nova série, combinado? Bom, então bora começar aqui, vou colocar pra jogar já. Bora dar o start no episódio de hoje. E primeira partida estamos de brancas, vamos jogar aqui com E4, é claro. E5, cavalo F3, já tocando aí no peão de E5. E aí vamos ver se ele vai jogar cavalo C6, se a gente vai conseguir jogar uma Rui Lopes aqui. Bom, ele já tá pensando aqui no lance 2, o que será que ele... Ah, jogou uma Petrofi, uma Petrofi. E agora, como o Fischer jogava contra a Petrofi? Olha, eu tô tentando lembrar alguma partida do Fischer contra a Petrofi. E não consigo lembrar uma partida dele. Bom, tem várias opções na Petrofi, né? Então, quando eu jogo aqui um lance cavalo F6, ao invés de defender o peão de E5, o preto ele contra-ataca, atacando aqui o peão de E4. Então, tem alguns lances que são principais aqui, né? Como cavalo por E5 e D4. São os lances, assim, mais jogados aqui. E eu vou jogar com lance cavalo por E5. E olha, aqui ele cometeu um erro bem, bem grave mesmo. Ainda não vai perder a partida, sabe? Mas aqui, o que que acontece? Depois de cavalo por E5, as pretas devem primeiro jogar D6, atacando o meu cavalo. Pra quando eu tirar o cavalo pra F3, aí sim ele pode tomar esse peão de E4. Agora, quando ele faz aqui o lance cavalo por E4, eu posso fazer D2, cravando assim o cavalo... Não cravando ainda, né? Mas assim, eu tô atacando o cavalo de E4. E acontece que se ele voltar o cavalo, ele vai levar um descoberto. Então, basicamente, ele não pode tirar esse cavalo daqui. Bom, ele jogou... Aqui eu acho que ele teria que jogar um D7 pra sobreviver. D7 quando dama por E4, D6. Mas aí, depois de D5, eu vou jogar agora com D3. E de novo é esse tema. Se tirar agora o cavalo, vai levar um ataque descoberto. Então, assim, principalmente o pessoal que ainda tá descobrindo as aberturas, acaba fazendo esse tipo de coisa. Às vezes fala, ah, eu vou jogar simétrico. Ele jogou o cavalo F3, eu vou jogar o cavalo F6. Não é isso? Quem nunca, quando começou a descobrir as aberturas, falou, ah, eu vou copiar ele aqui. Então, aqui ele acaba fazendo isso. Cavalo E5, cavalo E4. Mas aí já dá esse problema, né? O dama é E2. Aí D5, D3, bispo D6. E aí, depois de bispo D6, ele atacou o meu cavalo de E5. E se eu simplesmente voltar o cavalo pra F3, eu tô ganhando uma peça. Porque aí o cavalo de E4, ele tá cravado. E, bom, acredito que esse é o lance mais forte. Vamos voltar o cavalo pra F3. Aproveitando que o cavalo de E4 tá cravado. D por E. Ele vai rocar. D por E. Torre 8. E aí, eu posso jogar um bispo E3. Ou E5, até. Né? Porque, assim, o que eu pensei agora é que ele vai jogar um torre 8. Porque ele quer cravar a minha dama agora. É, mas ele não jogou. Ele jogou D por E4. Bom, eu não posso tomar em E4. Senão, ele faz torre 8, assim, cravando minha dama. Ganhando a dama. Então, eu preciso fazer um outro lance aqui, né? É, bom, cavalo de E5 é um candidato. Cavalo D2. Pode ser também. Vamos ver aqui como que eu vou jogar pra não dar nenhum tipo de chance, né? Dito cavalo G5. Pode ser um lance aqui. Porque a minha ideia é jogar com cavalo C3, bispo E3 e tentar rocar grande. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente aqui de fazer isso. Mas, se ele me der esses tempos, eu roquei e consolidei a posição já. Agora aqui eu tenho que ficar de olho em alguns lances, né? Por exemplo, H6, cavalo por E4. Bom, se F5, cavalo por D6, né? É. Porque o único perigo aqui da posição é a questão da cravada aqui na coluna E. Que pode ter uns temas, uns temas táticos aqui, né? Bom, mas aí ele jogou cavalo D7. Que parece um pouco lento aqui, né? Na posição. Eu vou jogar cavalo C3. É, vamos jogar cavalo C3 e continuar com aquela ideia de bispo E3. Nossa, aí agora começou a vir um monte de penduradas aqui, né? Porque eu tenho dama C4 cheque, cavalo F7. E tem cavalo E6 direto também. É, eu vou jogar com cavalo E6 direto. Porque dama C4, RH8, cavalo F7, torre F7, dama F7. Ganha qualidade de qualquer maneira. Então vamos jogar... Eu prefiro ganhar assim. Com cavalo E6 e cavalo por F8. E agora eu posso pensar em dama por E4. Pra já trocar as damas. E aí, bispo C4 e ROC. Já tô ROCando. Torre inteira a mais. Agora eu jogo bispo C4 cheque. Ele tá lá querendo jogar um bispo por toma C3. Pra ganhar minha dama. E agora eu posso ROCar. A dama tá defendida. Esse bispo C3 tá caindo a dama. Tem ideias de F4 também. Aproveitando agora que esse bispo tá cravado. Bom, e aí vamos voltar a dama pra E2. É, vamos voltar a dama pra E2. Eu tava pensando se... Ah, era bom, né? Porque eu ia falar. Eu tava pensando se valia a pena jogar bispo D5. E era bom, né? Dama D5 ganhava aqui, né? Porque dama D5 ameaçava mate em G8. E esse bispo E6 dá uma por E5. Ganha um bispo, né? É, eu pensei em dama D5. Eu falei, ah, dama D5 bispo E6, né? Só que tá caindo o bispo em E5. Bom, mas de qualquer forma, ele me deu o bispo em E5. Mesmo sem eu ameaçar o mate em D5, né? Então, final das contas, caiu na mesma posição. Vamos jogar a dama por E5. Mas, claro, ele não precisava ter dado mais essa peça aqui. Aí vamos jogar esse agora. Dama por E6. Bom, e aí é muita peça, né? Muita peça. Aí eu jogo bem com essas várias peças a mais aqui. Jogar bispo E3. E aí ele me deu a dama. É, galera. Tem que ficar, galera que tá nessa faixa de rating, ficar muito atento à questão de ameaças. Questão de ameaças, eu acredito... De novo, falando aqui. Pra quem quer passar aí mil de rating, ficar ligado nas ameaças é o mais importante. Então, vai fazer um lance. Lembra, né? Teu adversário também existe. Então, você tem que pensar o que ele tá querendo fazer com isso. Qual que vai ser o próximo lance. Esse tem que ser o principal pensamento. E você só vai melhorar isso fazendo tática, tá? Só vai melhorar fazendo exercício de tática. Porque aí você tá resolvendo problemas e aí você vai conseguir aplicar isso nas suas partidas. Por isso que é tão importante fazer esse tipo de treinamento, né? Os exercícios de tática ali. Vai pensar mais rápido. Isso dá um resultado muito rápido mesmo, né? Mas é isso aí, então, galera. Vamos chegando ao final de mais um episódio aqui da nossa série. E bora ver o que acontece nos nossos próximos episódios. Se você gostou, aproveita pra deixar aquele like. Que é muito importante aqui pro canal. E deixa aí nos comentários também o que você achou. Combinado? Bom, então vamos encerrando por aqui. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.